O convívio em família está aí cada vez mais difícil, né? Diante da correria da vida e em defesa de valores e da união é muito importante buscar alternativas para valorizar esses momentos familiares, não é mesmo? Um grupo de pais, por exemplo, deixou de lado os afazeres profissionais e alguns até mesmo descanso para enfrentar um desafio de obstáculos em meio à natureza. A aventura proporcionou aos pais conexão aí com os filhos. Acompanhe como foi a terceira edição do Família Xtreme. O modelo de família hoje não é o mesmo de tempos atrás. Atenção para mim, eu preciso de Ti, Senhor. Primeira vez na Família Xtreme e minha família está aqui, Josi, mãe puxista da minha filha, pai, meu genro e eu. Estamos muito ansiosos para começar, estamos muito animados desde as 5 horas da manhã, nesse pique e temos muitas expectativas que vai ser uma corrida abençoada. A interação entre pais e filhos tem sido um desafio para superar as mudanças que a vida moderna trouxe. Pensando nisso, há 3 anos a Igreja Batista Boas Novas realiza o projeto Família Xtreme. Ele é elaborado para criar um momento de diversão em família em que vão ser superados vários desafios, em que pais e filhos vão estar passando por esses desafios juntos, um ajudando o outro, e com isso ele promove a construção de história, ele promove memórias que são muito positivas e que ficam na história dessa família. A família do piloto de aeronaves, Arthur Brandalize, percorreu mais de 200 quilômetros para participar do evento pela primeira vez. Nós viemos de Rondonópolis para participar aqui do evento e a nossa expectativa é de essa união, interação de família. É, e quem também compartilha dessa mesma expectativa é o estreante Douglas Nogueira, junto com a família. É a primeira vez. Estamos na expectativa aí que seja, debaixo dessa chuvinha, né, que seja meio complicado, né, mas estamos preparados. Nesse ano, o local escolhido para o Família Xtreme foi na região do Chapéu do Sol, em Vazagrante, Em meio a uma mata e represas, pais e filhos tiveram que definir estratégias para enfrentar os obstáculos naturais e artificiais. Desafio para o ser humano, para ele testar os seus limites, para ele se superar, mas ele também traz a necessidade de entender que para superar alguns obstáculos, ele vai precisar da ajuda de alguém. Ele vai precisar de uma mão amiga, de um companheiro que às vezes ele não conhece ou não tem intimidade, mas ele vai passar por uma situação em que ele vai ser testado. E isso é muito importante, porque nós temos medo daquilo que nós não controlamos e não dominamos. E ali vão encontrar desafios e obstáculos que vão sugerir a ele a opção dele fazê-los ou de recuá-los. Foi dada a largada. Os participantes já encontram os desafios logo nos primeiros métodos do percurso de 5 quilômetros que vão exigir coordenação motora, força, equilíbrio e companheirismo. Bora, mergulha! Vai ter muita lágrima, vocês vão chegar às fãs. Conflito, hierarquia, brigas dentro da família por conta de poder, empatia pela dificuldade do outro, auxílio. Então, assim, acho que a gente pode trabalhar tudo isso numa dinâmica como essa, com toda certeza. O silêncio entre a vegetação do cerrado é quebrado com os suspiros e as batidas dos pés ao chão, molhado pela chuva, o que eleva ainda mais a atenção para evitar tombos. Muito bom essa sensação, pai e filho curtindo a natureza. Cair foi um tombo ótimo. Celebra! Muito doido. Segura aí, moço! Pode ir aí. Precisa de muita ajuda! Entre subidas e escaladas, é hora de dar uma pausa para hidratar. Experiências de aventuras como essa têm possibilitado aos pais e filhos a construção de um relacionamento saudável. O filho levou um tombo, ele saiu correndo, empolgou aí, saiu na frente, né? Aí ele levou um tombo. Mas faz parte, né, do nosso projeto de vida. A gente levou um tombo, machucar, sarar e seguir para frente. A vida é um desafio e a gente não pode desistir, a gente tem que sempre perseverar que Deus está com a gente e vai dar certo. O que eu mais gostei foi com que a gente trabalhou junto em equipe, eu e meu pai. Isso aí! Muito bom! Te amo! Muito bom e interessante, pai e filho, conseguir fazer meus filhos passarem por alguns obstáculos que ele não conseguia. Foi bem interessante, valeu! Acho que é uma alegria a gente poder participar de um evento como esse e sobretudo porque estimula o companheirismo, o respeito um pelo outro e também o cuidado com o ritmo que cada um tem quando estamos em um trabalho com uma equipe como esta. Andar sobre pallet na água. Essa prova foi encarada pelos atletas como uma das mais desafiantes. A dor na água. Vira aí, meu povo! Bom, primeiramente inspiradora que faz com que a gente possa superar os nossos próprios limites e a principal lição que temos que aprender é acreditar sempre, desistir nunca. A prova dos pallets flutuantes é uma prova que requer certa agilidade e é uma agilidade com um equilíbrio constante. ela, para você conseguir atravessar todos sem que você caia ali na lagoa, você tem que ter certa agilidade e concentrar o seu peso, né? A sua gravidade no meio dos pallets, né? Senão, não consegue chegar até o final, não. No dia a dia, a gente tem que ter certa agilidade, agir dentro do equilíbrio, equilíbrio emocional, que dentro do nervosismo ele acaba não tendo todo esse equilíbrio, não consegue se situar no meio do party. O meio do party poderia significar nosso sentimento, nossa família, né? O Família Xtreme é de muita adrenalina e superação. A todo momento, os participantes ouviam gritos de motivação dos policiais presentes. Hoje, o comando da Polícia Militar valoriza isso. As orientações que nós temos de todos os policiais militares, batalhões de polícia, todos aqueles que prestam serviço de segurança pública é aproximação com a sociedade, porque nós somos membros da sociedade, que prestamos um serviço de volta à sociedade a qual nós convivemos e servimos. Então, é muito importante a Polícia Militar, todo o organismo de segurança pública estar voltado para essas práticas de aproximação e interação social. Aos poucos, a missão é cumprida. Não importa em quanto tempo, porque nessa prova, todos já se consideram vencedores diante das histórias e memórias construídas entre pais e filhos ao longo do percurso. O objetivo nosso foi alcançar também que era o desafio entre pais e filhos, a união, fez a força, valeu a pena. A família precisa trabalhar junta, definir estratégia, precisa ir na frente, esperar um ajudar o outro, com certeza, é uma superação de desafios. Foi difícil, mas eu consegui. A gente sempre no meio da caminhada, incentivando a gurizada, a gurizada nos incentivando, sempre levando a palavra de Deus e tentando buscar chegar no final. Aprender a vencer o obstáculo e fazer disso um prazer, ver que as lutas podem ser coisas boas, saudáveis. Então, cria esse ambiente gostoso, supervisionado e enfrentam juntos, enfrentar a vida juntos, isso que é importante. Música Música Música